Tamo junto. É uma expressão que caiu no gosto de todo mundo e que a gente usa toda hora. Mas em tempos de pandemia, estar junto ganhou ainda mais significados. Aquela aglomeração que a gente gosta, por enquanto não é possível. Porém, saber que podemos contar com alguém e demonstrar com palavras e gestos, essa relação de parceria é ainda mais fundamental. Não tá fácil, é verdade. Mas nós temos certeza que juntos vamos superar mais essa. Por isso, é do fundo do coração que dizemos muito obrigado. Filco, Kicaldo, Casa de Apostas, Oceano B2B, Codilar, Unicesumar, Ortopride, Grupo Fox Lux, Move, Umbro, Brahma, Sono Quality, Autoridade de Turismo da Tailândia e Unisanta. Nossos patrocinadores e parceiros. Mais do que nunca, tamo junto. Pra virar mais esse jogo e fazer o nosso Santos ainda mais forte. Tchau, 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 tchau.